E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o HD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada Obrigado mesmo de coração pelo apoio e rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá assistir o vídeo Foda dizer povinho, tem vários menores morrendo agora no caminho, enquanto isso mais uma mãe perde um sorriso E a vizinha não quer ajudar, só quer dizer povinha sobre o motivo Eu concordo com o... Ei, 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 aqui é sem ladainha, cê tá ligado meu mano, não faço isso por folhinha, cê sabe que é que esse folhinha Várias mães perdi o sorriso do filho, mas hoje eu trago lá pra minha Cê traz pra sua, mas não dasqui, até porque meu puta, você é um MC, sua mãe tá na sua casa, sem caô E eu tava na sua casa, no mesmo dia que cê abandonou Não, não, ô seu ramela, ela que abandonou, mas eu perdi o respeito por ela É, eu sou o barilho, o que eu fiz, eu jamais falava o meu filho Eu respeito a minha mãe, que cuzão, quer se vandorear, só que isso é sua obrigação Meu mano, cê sabe porque é pra entender, cê respeita a sua mãe, mas ela respeita você Isso eu não vou me esquecer, respeito a minha e a sua, só não respeito você Cala a boca, Lucas Cala a boca, você e seu amiguinho Ele não me respeita, esse é o conceito Vou rir na baixinha, porque sei entender, porque eu não te respeito Porque dessa porra, você é o maior campeão Sumiu e só voltou quando tinha premiação Disse que eu explano as minas, isso não é verdade Como que eu vou atacar o berço da sociedade Tá me dizendo algo, que sua rima é amadora E minha mãe ser chamada de puta, ela é uma puta de uma trabalhadora Puta de trabalhadora e essa é clichê Cê não entendeu, mano, rimando, eu já vou responder Até porque sua rima não tem lógica Matar com sua mãe, mas hoje eu vim fuder sua árvore genealógica Da hora, cê quer fazer isso mesmo? Mas sabe por que que o meu papel eu tô exercendo? Com a minha árvore genealógica, cê pode fuder, pode pá Porque eu tô rimando com a lógica pra zotar as árvores e continuar Ele tá fazendo isso no caminho Sou Kendrick Lamar, DNA, o dele é só do ratinho Mano, sem maldade, agora já morre do hip hop Do ratinho, esse aqui é o xarope Sem maldade, cê é fraco pro seu rap ler a bula Ratinho, da onde eu venho, perde o dedo que nem o Lula Aê, cê tá tirando do tom Faça o seu frio no mic e você cumpre a sua função Aê, sem maldade, agora cê sabe que não expande As suas rimas aqui, cê sabe que nunca é grande Falou do Lula, rimando, a gente entende Mas a vida não é musical, de Lula não é la la land Ele falou de DNA do ratinho, eu logo explico Sabe por que, com certeza, pro rap eu não tenho gabarito Eu sou próprio hoje e o meu freestyle eu aplico Mas meu pai que vai querer DNA depois que eu ficar rico Ele vai querer DNA, vai querer DNA Seu papo é mais torta que a fita do RNA Mano, cê é maldade, agora não é osmose Cê não é do pentagrama, veja que não tem pentose Palmas pra essa batalha, família Ainda me cuidou do meu dente, a rima em brasa Mas fruta, se não fosse falar pra juiz eu nem participava Cê quer me zoar mesmo, isso é hilário Olha a cara do arrombado, parece o dinossauro do Mário Na moral, isso não desencana O dentista pra arrumar seu dente vai ter que comprar as tuas katana Aê, sinceramente, pra fazer o tratamento Fazendo um freestyle cê não tem argumento Tudo bem, mas eu sou cabra da peste Sabe por que eu mostro que eu sou MC da Leste Olha o dente separado aqui desse mestre Um dente tá em barueiro e o outro tá na Júlio Prestes O outro tá na Júlio Prestes Só que esse mano, é feio pra peste Olha a corrida do seu dente mano, dá pena Um é o Rubi Baichello, o outro é o Ayrton Senna Tudo bem, agora eu sou mestre Sabe por que mano, agora essa é a parada Enquanto o dente dele, um é o pedestre O outro é o Thor Batista voltando da balada Quem é Thor Batista? Na moral, meu mano, cê sabe que é um autista Só que meu mano, esse que é o repente Nem o martelo do Thor, meu mano, vai consertar esse dente Ele pergunta quem é Thor Batista, só pra somar Ele não estuda, então não sabe qual que é o nome pra derrubar Cê sabe por que que agora eu sou homem Não é Thor, você não é digno de levantar o microfone Vamos supor que você é o doutor estranho Na batada agora, meu mano, vai ganha E mano, meu truta, cê sabe que agora cê se arreganha É, o mano chegou em ter sinal Só que em toda final ele apanha Entendo uma coisa, você só pensa em ganhar Justamente por isso cê não ganha Sabe por que é doutor estranho? E mano, agora eu vou suprir É igual o final do filme, eu vi 14 milhões de felicidades Na única igual que eu venci Mano, cê tá fudido Tá ligado que isso é essência? Tudo bem, eu perdi a folha, premiação Mas ganhei vivência e experiência Você ganhou vivência e experiência Sem maldade, tá ligado, amigo? Eu vou te maçando, mano Cê sabe que agora você tá fudido É, sabe por que meu mano Com certeza agora esse é o momento É porque eu fui um e um milhão Por isso que eu tenho um milhão de sentimentos Tá ligado, mano, é isso mesmo Tá ligado que agora eu vou rir, mano E a sua rima é feia Um milhão é um tipo de grau Só que cê se fudeu Porque agora eu sou o capitão da areia Sabe por que? Cê tá fudido E mano, agora, fui improvisado Eu tenho areia na minha mão Tô no declon, não deixei a ampulheta de lado Que speed flow da hora, né não, cuzão? Que pena que a presta sempre foi inimiga da perfeição Mano, você manda de você Tá ligado que agora a rima é curva Mano, cê acha que cê tá acelerando Por isso mesmo, cabota na curva Não, cabota na curva Sabe por que? Rap é compromisso Presta inimiga da perfeição Pergunta pro Zimbote que faz dinheiro com isso E aí, você tá ligado? E chega Se for pra morra acelerando Vai ser boleta, já então cena Mano, sem maldade Só que você não é ele Cê tá ligado que você é um arrombado Eu te provo com certeza Na batalha agora você tá errado Você quer falar de correr no truta Então cê pensa nos fartado Porque eles ganham dinheiro Correndo atrás de todo favelado Mano, cê tá ligado que agora eu não tô esquecendo Isso é rima pesada A polo faz e aqui já tá crescendo Sabe por que eu citei o Super Bolt E mano agora é o Alart Só que de volte Se é o Super Cão O Super Cão Covarde Eu não sou com o covarde Você tá ligado que agora você é um amiguinho Na verdade eu sou com o covarde Que eu enfrento os meus tudo no deserto sozinho E mano, sem vontade Tá ligado que agora você é deficiente O Zimbote Melhor cê sair correndo Que o meu perigo é o Enfrente de Frente Não enfrenta de frente Cê não me enxerga nem com zoom No deserto eu tô pique Jesus Sobrevivendo 30 dias mesmo no meu jejum Isso é rima pesada Tá ligado que agora eu insisto É tipo Jesus mesmo O São Jesus O São Jesus Corresponde com a palavra Caso o contrário Você só tá brefando Por isso isso é cobrado Pera de um quebrada Lógico que não Eu vou corrigir Sabe que agora Essa é semelhança Na verdade não é dois Vou encomendar três Um pro Salvador Um pra língua E pra sua arrogância Você vive falando que é quebrada Agora mano eu vou pro universo Não sou o mesmo lugar que você Você fala muito do que você é Eu represento meus pérsos Isso que é difícil Sinceramente Cê chega em nenhum patamar Que é legal E os MC que te conhecia Quer te fazer ataque pessoal Quer falar até da minha arrogância Dentro da minha quebrada Eu acho que nem irmão Pode falar da minha vida Eu perco minha batalha Mas não perco a razão Claro que você Não perde a razão Sabe por quê? Você é vacilão Quando tá ganhando Tá tudo bem Quando tá perdendo Ai, Pobie Faz favor Essa surra que vai valer pros três Sabe que agora é a que você treme A surra móvel é por o Young Com o Salvador E pelo parça da BUM É foda É tudo que isso Todos que os MC queria dizer Então pode pá Você pode ganhar a batalha Essa batalha é mais importante pra você Eu quero que você vá ganhar Parabéns Pode acabar com o que você quiser Inventar mentira Eu tô de birra Mas vou explicar Enquanto na batalha O Bob tá contando a mão E o Young Tá aqui contando mentira Ele tá falando Uma pequena pussy boy Mano, não dá na leste Na verdade Quando você começa a ganhar fama Você se rendeu para as pussy cat Mano, eu já tô ligado Porque pra mim Você aqui é um escroto É, tá bravinho por essa surra Vê se você aprende a montar Nas contas dos outros Ela fez uma rir E acha que me deu a surra Você tá ligado Que eu já vou a mil Não vem falar de mina Até porque pra mim Vale mais uma sereia No meu barco Que der espiranha no rio Caralho Aê, vou mostrar Vou mostrar Tem mais Mano, esses caras morrem de inveja Mas eu sou que nem você E eu faço de verdade Então que se foda Você pode me ataquir Porque eu sou exaltado Dentro da comunidade Essa é a real Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Cê tá falando Até de espiranha Sabe que agora Cê vai se fuder Sabe por quê Pra qualquer momento Com a sua postura Mina, quem faz é você Sabe que agora Que é sem caô Falou de espiranha De uma sereia Não adianta Na vida Você nunca foi um bom pescador Muito barulho Pra essa batalha Ele falou que os mano Da minha quebrada É seu fã Você entrou em contradição O que os mano me fala É meus parabéns Cê ganhou do canto Espancou um boizão Isso é verdade Vou te falar Sinceramente Então pode pan Sabe o que eu respondo Ele não vive em comunidade Por você ver o canto Tem que ir lá E eu vou mesmo Com humildade Simplicidade Sem recalque Eu não sou boizão Antes de você falar isso Eu já espancava o krauk Ele é meu amigo Você é um pivete Antes de você Souber sobre boizão Cê aprendeu na internet Eu só espancava o krauk Mano, tá ligado Que você é um pivete Esse mesmo mano Que você espancava E você postava coisa Lá na internet Esse mesmo mano Que você tá falando Quando você tá rimando Aqui no mic O mano Que você tá citando mal Mas chamou pra ser a dupla Só pra ser sufado no hype Olha só É sem ladainha Sabe por que eu não tiro o krauk? Cê tem sua opinião E eu tenho a minha Moro? Até porque Meu mano Eu não falho Se ele é boi Funda-se Isso é fruto de trabalho Isso é fruto de trabalho Mas você que Faz o seguinte Ele que citou o krauk Quando eu falei de voz É meu mano Igual o krauk Você não vive no gueto Não sei porque Você tá citando o krauk A batalha comigo Basta o meu Que tá seco Porra A minha vibe Só tem pra ele Roar 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 Ei 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 Sou igual você Eu já tô ligado Que cê começou No começo Sem fama Igual todos os MC Só que a diferença É que eu cheguei no topo Todo seu lado E até agora Ainda não me vendi Eu também não me vendi Assim ó Eu citei o krauk Citei o krauk E eu já me envolvo Só que cê citou O meu filho Apolo Só que assunto de adulto Deixa que eu resolvo Morou? Pode pra que cê toma um pogue Eu cito o krauk Toda batalha Você fala de polícia Mas quando você Um Você corre Quem tem a ver Camarada tá ligado Que eu já vou nessa sessão Lógico que eu corro Pra mim não sofrer opressão Quando você vê os polícia Cê vai lá e toca na mão Toda semana Vai ser uma surra Diferente de você Só pra você poder se arrepender Cê citou o krauk Você citou a polo Diz que estou eu Segura o B aí você Sabe que eu não sou orgulhoso Toco na mão Porque nem todo policial É preconceituoso Morou? Cê não tem qualidade Nem todo policial Não é preconceituoso Tem policia que também Cuida da cidade Vamos pra isso A batalha Não Vai ao Não 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 Não